Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre estética automotiva. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, o empresário, meu amigo Edmilson Santos, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Edmilson, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma alegria, uma honra. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade. Segundamente a você, Anderson, que a gente se conheceu, né? Graças a Deus você confiou no meu trabalho e fez o convite. Agradeço mais uma vez. Estamos aí para tirar algumas dúvidas. Que legal. Aliás, assim, a sua presença aqui, ela é importante. E eu vejo que todo mundo ou tem um veículo, ou já teve, ou vai ter. Enfim, assim, aquilo que você vai compartilhar conosco aqui realmente é de grande valia para um grande número de pessoas. Isso é muito importante. E começando falando sobre estética automotiva, Edmilson, eu queria que você falasse aqui para nós, né? Que somos leigos, né? Quando a gente fala de estética automotiva, nós estamos falando exatamente do quê? O Anderson, entra em vários fatores, né? Sim. Do começo, que é o básico, com a lavagem, né? Hoje tem várias técnicas com lavagem detalhada. Vocês dividem em pacotes, né? Isso. Desde o básico, com o mais detalhado, que nem eu falei para você, o mais aprofundado, né? Com a lavagem mais demorada, com uma certa técnica, né? E que envolve áreas diferentes do veículo, né? Com certeza, com certeza. Por exemplo, vou dar uma minha experiência, tá? Existem lavagens que inserem um motor, outras não. É disso que você está falando? Isso. É, que nem lá na nossa empresa, a gente também não, a gente não trabalha com lavagem de motor, né? A gente trabalha na parte, faz mais o básico, né? E aquela lavagem que a gente costuma falar que é completa, mas fora motor. Tá, legal. Maravilha. Bom, então, falando desses elementos, né? Tem algumas questões aqui que eu queria colocar e queria que você detalhasse, porque existem questões que, além da questão da estética, entra também a questão de segurança. E eu quero começar falando sobre a questão dos faróis do carro. O que você tem para dizer no sentido de serviços mesmo, que a sua empresa oferece do ponto de vista do farol e que ele pode favorecer o motorista? Bom, primeiro ponto, né? As pessoas, elas deixam... Aquele é... Começa com um pontinho amarelinho. Como falo, a gente costuma falar aquele pontinho amarelinho. E aí, esse pontinho amarelinho, ele vai se espalhando. Ele vai se espalhando, vai se espalhando, até que o farol fica totalmente amarelo. Fica... Não tem aquela visibilidade, né? Bacana. E esse é um ponto, viu, pessoal? Precisa fazer isso daí por motivo de segurança. Às vezes, a pessoa vai deixando, vai deixando e acaba tendo até que trocar o farol. Por conta da ausência de manutenção. De manutenção. Então, é um serviço simples, né? E rápido também. O Edmilson, agora mais... Deixa eu fazer um parênteses aqui nisso que você está falando. Esse pontinho amarelo, ele está no lado externo do farol e precisa sofrer ali uma manutenção, uma lavagem? Como é que funciona? Com certeza. Ele começa num lado externo e vai se espalhando, como eu falei pra você. Isso a gente entra num serviço que chama revitalização de farol. Que aí a gente passa por um processo, né? A gente lixa esse farol, como a gente costuma falar. A gente lixa, né? Depois a gente vem com os produtos. São dois tipos de produto que a gente passa pra fazer a revitalização do farol. Tem alguns farols que a gente consegue recuperar até 70%. Outros 50%. E outros, que nem eu falei, que não tem mais jeito. Aí só trocando a lente ou o farol. Ou seja, deixa eu tentar entender o que você está dizendo. Periodicamente o farol precisa de uma manutenção. E essa manutenção tem relação com a questão da limpeza dele para a preservação da sua eficiência enquanto uma função dentro do carro. É isso? Isso. E outro ponto. Às vezes a pessoa pergunta, ah, mas isso, o que acontece? Por que que fica assim? Você está com o farol ligado. Bate a chuva. Aquela chuva ali, ele vai penetrando no farol. E isso que faz ocasionar aquele amarelo no farol. Porque está quente. Automaticamente a água bate, então gruda ali e evapora. Então vai criando aquela camada amarela no farol. Entendi. Nossa, é interessante. É coisa que eu nunca tinha ouvido falar e que agora eu estou aprendendo aqui com você. Bom, mas sobre a questão da estética automotiva, além da questão da segurança do farol, existe também a questão da higienização interna. Que além da questão, também tem a questão de um certo combate a vírus. E assim, é até legal a gente conversar sobre isso agora. Porque nós estamos saindo de uma pandemia, mas a questão do vírus, ela de alguma forma está hoje presente na nossa sociedade. O que você falasse mais sobre isso? O que eu posso falar para você sobre isso? Às vezes, a pessoa pensa que uma lavagem é simplesmente... Deixar o carro cheiroso. É, cheiroso. E entra esse grande fator que você falou. A gente agora está se recuperando de uma forte pandemia que a gente passou, aí, né, há dois anos. Sim. E isso aí foi um ponto crucial aí que muitas empresas pegou no pé da higienização. E a gente faz isso daí também. Sim. E o produto bacana, simples, como o pessoal que está em casa, quiser usar, é um multiuso. Um multiuso que você passa, principalmente no volante, no painel, para eliminar pelo menos 90% dos vírus, né, que tem... E lembrando, uma parte que ninguém dá nada é o volante. Você sabia que o volante, ele tem mais bactéria do que um vaso sanitário? Não. Tem mais bactéria do que um vaso sanitário. E a parte mais importante que precisa ser higienizada. Eu acho isso muito interessante. Aliás, quero até aproveitar. Essa frequência dessa higienização, ela deve acontecer de quanto em quanto tempo, Edilson? Olha, no mínimo a cada 15 dias. No mínimo. No mínimo, no mínimo. A cada 15 dias. Você fazer uma lavagem completa, higienizar o carro inteiro, a cada 15 dias. E se for, por exemplo, um veículo que ele é utilizado por mais de uma pessoa, especialmente no volante, ainda menos? Menos. Pelo menos uma vez por semana. Tá. Eu acho isso muito interessante, porque assim, imagino que a questão do volante é porque muita gente coloca a mão ali, né? Isso. Entra outros fatores, né? Você está ali no volante, é a vez que você está fazendo uma viagem longa, você toma água, automaticamente, você não sabe de onde que essa água veio. Você pegou na garrafa, pega a mão no volante, né? Você dá um espirro, pega tudo no volante, painel. Você pega no dinheiro, a vez para parar no pedágio, para pagar, você volta, coloca a mão no volante novamente. Então, tudo isso influencia. Entendi. Bom, interessante isso. E falando sobre essas questões, um outro ponto que eu acho interessante nós conversarmos aqui, é a questão da chuva ácida, né? Que você também tem um conhecimento sobre. Claro que aí nós estamos falando da área externa, né? Do veículo. E eu gostaria de saber, todos os carros estão sujeitos à chuva ácida e cada pintura, ela responde de uma certa forma. Como é que funciona? Ô Anderson, a chuva ácida, você sabe aquela chuvinha que você pega quando você está viajando e você não dá muita importância? Sim. E aí você deixa secar num carro? Essa é a famosa chuva ácida. Essa é a famosa. Então, vai, gruda principalmente na lata, principalmente nos vidros, né? Que é a parte mais importante. Então, se você tiver a possibilidade de, assim que você terminar o seu trajeto ou viagem, secar ali e ter um certo cuidado, é muito importante isso daí. Agora, Edmilson, o que essa chuva ácida pode ocasionar na pintura? Na realidade, ela pode tirar o verniz, o brilho do veículo, né? E ficar com aquelas manchinhas, né? Tipo umas gotinhas na pintura e no vidro. Então, assim, quando nós estamos falando de um carro zero quilômetro, atenção total nessa questão. Sim, é importante. Sim, é importante. E a gente tem um serviço lá que chama cristalização, que isso impede, né? Cria uma camada invisível, né? Pra proteger sobre a chuva ácida. E dura quanto tempo essa proteção? Em média, seis meses. Em média, seis meses. Nossa, que interessante. Então, na verdade, uma pessoa que compra um carro zero, ela pode fazer a cada seis meses essa proteção. E essa pintura vai permanecer, essa qualidade dessa pintura de um carro zero ou até um seminovo vai durar muito mais tempo por conta dessa cristalização. Isso, vai, ela vai ficar na realidade protegida, né? Da chuva ácida, né? Não vai ficar com aquelas manchas. Os vidros, principalmente os vidros, que hoje a gente pega vários carros pra lavar e tem problema de chuva ácida. Então, é por conta disso. Por conta daquelas gotinhas, daquela chuva que você pega, para no estacionamento do trabalho. Não dá muito, não dá muita importância. Então, automaticamente vai manchando, vai manchando e chega uma hora que você tem que fazer um serviço mais aprofundado. Pintar o carro de novo, né? Ou pintar o carro, né? Que já não tem mais jeito de fazer uma cristalização. Ou antes de descascar o verniz, né? Fazer o serviço da cristalização. Que interessante. Aliás, falando sobre a questão do vidro, eu queria, eu queria, uma curiosidade que eu tenho aqui. Existe, o Edmilson, uma forma de limpar os vidros? Ou os vidros também recebem ou precisam receber um tratamento diferente da pintura? Depende do grau das manchas. Se a mancha, ela estiver muito... Evidente. Isso, evidente. Então, a gente tem que fazer praticamente um processo de polimento. Do vidro. Do vidro, né? Que a gente vai, aí, eu não sei se... Acho que eu posso falar, né? A gente vai aplicar com a lixa 1200, com a lixa d'água, né? Para lixar todo o vidro, né? E depois a gente aplica um produtinho lá para tirar o excesso. Que interessante, rapaz. Olha, são coisas, informações que normalmente a gente não dá muita atenção. Porque a correria do dia a dia, a gente não pensa nessas questões. E aí, acredito que esse desenvolvimento desse trabalho tem relação direta, inclusive, com a visibilidade, né? Ou seja, a segurança do motorista e dos passageiros. É. As laterais nem tanto, mas o foco, o seu parabrisa, né? E também, voltando àquele assunto do farol, né? O seu parabrisa e o seu farol são os seus olhos, né? Do veículo. Exatamente. O veículo, né? Automaticamente vai te ajudar em tudo, né? Nossa, que interessante. Diminuto, bom, tá muito legal, assim, essas informações que você está trazendo aqui. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando sobre a estética automotiva e, claro, né? A segurança do motorista e também dos passageiros. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijóias, oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica, tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Stolfi. Conheça a nossa coleção, entre em contato pelo WhatsApp 19 995 30 73 95. E não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais. Arroba Autoria Semijóias. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Há 18 anos no centro de Americana vendendo casas e apartamentos. Vendendo terrenos na cidade e terrenos de chácaras. Venha comprar os meninos da Brasil Imóveis. Vem que alugamos seu imóvel, não precisa fiador. Você compra o seu imóvel, dê seu carro e sua moto de entrada. Aqui, na Brasil Imóveis, você compra seu terreno de chácaras. A entrada, você dá seu carro e parcela, parcela no boleto. Brasil Imóveis, oferecendo venda, construção e locação de imóveis. Localizada na rua Primo Piccoli, número 333. Contato 3407-6661. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala, conversa e discute a estética automotiva. Quem está aqui comigo conversando e debatendo esse assunto, Edmilson Santos. Edmilson, quero retomar esse segundo bloco falando do para-choque dos carros. Existem tratamentos específicos para eles? Sim, Anderson. Tem alguns para-choque de alguns carros, principalmente tem alguns detalhes na porta, a dianteira, o friso, a porta traseira. Principalmente tem alguns carros da Fiat, que praticamente a grande maioria, não vou falar a marca aqui agora, mas fica queimado. E essas partes também dá para fazer a revitalização. Do para-choque. Dessas partes de plástico, do para-choque. E um serviço mais rápido, a gente tem um que chama o silicone, que a gente aplica no para-choque e dá aquela cor, aquele brilho. Aquele brilho preto, fica pretinho novamente. Mas tem também outro serviço mais aprofundado, que dá para ficar um certo tempo. Corri de uns três, quatro meses, com resultado bacana. Você está falando do silicone, mas existem alguns carros que são mais antigos, para-choques, que são, por exemplo, de ferro. Eu tenho em casa lá um Fusca 1969 e o para-choque é de uma outra formatação. Existem também serviços que são oferecidos para esse deplicar? Tem sim. Tem serviços que, principalmente desse Fusca aí que você está falando, entra na parte de... Cromar, né? Cromagem. Então... Mas isso você não faz? Não, isso daí eu não faço. Isso aí é um serviço mais especializado. Tem as empresas correta, o que aí já é uma química mais forte que usa, os produtos mais fortes, corrigindo, né? Lesval. Os produtos mais fortes, então a gente não mexe. Não mexe. Bacana. Ô, Edmilson, você quando organizou o teu negócio, você pensou ele num conceito de três em um. É, na verdade, assim, a ideia de ser mais do que um estacionamento, oferecer a outro serviço, como é que funciona isso? Como é que você pensou do ponto de vista do empreendedorismo? Para a gente até entender um pouquinho como é que funciona a sua cabeça enquanto empreendedor. Na realidade, ô Anderson, eu já vi esse tipo de serviço em São Paulo. Meu tio já atuava nessa área há mais de dez anos. E eu peguei mais ou menos o modelo de negócio da onde ele trabalhava, né? E apliquei aqui no meu negócio. O que que acontece? Lá, agora que eu apliquei aqui também, o cliente chega, né? Ele vai resolver alguma situação, não tem tempo para lavar o carro. Então, ele vai chegar, vai parar lá, já vai ter o serviço de lavagem. Ah, se ele está com o farol amarelo, está com aquelas manchas, a gente já oferece um serviço de revitalização do farol, do farol, que a gente pode fazer também. Oferece também, que é um serviço rápido, né? Se não tiver com... Como que eu posso falar? Com as manchas muito agressivas, um pulimento, uma revitalização de vidro também, né? E tem mais outros serviços que a gente tem, mas aí já demora um pouquinho mais, né? Sim, sim. E tem a questão dos ouristas, né? Que eles podem deixar o carro lá, alugar o espaço, né? Sim. Eu hoje também trabalho com mensalista, né? Só que lá... Isso, mensalista, perdão. Os mensalistas lá, as minhas vagas já estão todas ocupadas, mas a gente tem espaço por rotativo ainda também. Que legal. Edmilson, agora me fale uma coisa. Quando você fala de negócio, é interessante conversar um pouquinho sobre isso, né? Você busca essa ampliação desse negócio para a cidade. E nesse sentido, o que você já pensa em fazer? Olha, o que eu observei, eu, antes de abrir o meu primeiro estacionamento, né? Eu vi que dava para fazer o mesmo serviço, porém diferenciado, né? Então, é um projeto para as crianças, né? Que nem um projeto que você mesmo trabalha, que a gente fez uma parceria, né? É uma propaganda que a gente investe numa propaganda para colocar no mural, né? E lembrando que eu estou fechando mais um espaço para a propaganda aqui na próxima aqui de vocês. Legal. É, na escola aqui. Então, tudo isso ajuda, né? Contribui com a comunidade, né? Muito, muito. E assim, tem uma coisa interessante também, né, Edmilson? Você não é daqui da cidade, né? Não. Você... Aliás, você não é nem de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Você é da Bahia, né? Conta um pouco dessa história, Edmilson, para a gente compreender para o público, conhecer você um pouquinho melhor. Olha, eu saí da Bahia com... Eu tinha por volta de 10 anos e vim para São Paulo. Meus pais já moravam aqui, né? Fui criado com a minha avó e sempre com o sonho de empreender. Empreender. Sempre. Eu sempre falava com alguns colegas que eu conversava e, às vezes, o pessoal não dava muita bola. Às vezes, dava risada, né? E não dava muita bola. E eu... Tem uma coisa que eu ouvia bastante e eu estou mostrando que... Que, meu, você tem que acreditar no seu sonho. Você tem que acreditar. Você tem que correr atrás. Você tem que ir até o fim. Você vai conseguir. Que algumas pessoas falavam para mim que... Cara, até difícil. Que o sonho... Eu sei, eu entendo. É assim, é muito... É difícil, cara. A gente compreende essa emoção toda, Edmilson. E assim, a gente vê nesse cenário, nessa jornada do empreendedor, a dificuldade. E até, não sei. Eu gostaria muito que você conceituasse aqui. Para você, Edmilson, a dificuldade do empreender, para quem está empreendendo, é um obstáculo ou o contrário? É uma lição de vida? É até um elemento que fortalece o empreendedor a chegar onde ele quer? Sim. Nossa, você aprende muitas coisas. Muitas. E você tem um... Você conhece tanto o lado bom, tanto o lado ruim. Entendeu? Pessoas que vão passar na sua vida, que vai somar. Pessoas que vão passar na sua vida, se você não tomar cuidado, vai te puxar para baixo. Então, tudo isso você aprende. E é interessante que cada uma delas nos deixa algo, né? Mesmo aquelas que, de alguma forma, não vão contribuir, elas também nos ensinam muitas coisas, né? Sim, sim. E várias situações, né? Tem situações que eu passei que agora não vai ser o momento para a gente conversar, né? Sim. Quem sabe futuramente. Mas, volto a bater na tecla. Não desista. Ó, eu comecei, eu era segurança. Eu era segurança. Trabalhei seis anos de segurança. E chegou uma hora que quis deixar a profissão? Só que eu nunca baixei a cabeça, eu nunca desisti. Eu sempre, com o meu pensamento, que eu só ia sair dali para abrir um negócio. E chegou o tempo que eu consegui. Eu acho isso muito bacana. Agora, eu queria ouvir, Edmilson, de você, que veio da Bahia, como você contou. Quando você olha Santa Bárbara do Oeste, ou se um dia você voltar para visitar os seus parentes e familiares na Bahia, se alguém perguntar para você assim, como é Santa Bárbara do Oeste? O que você vai responder? Boa pergunta. Eu acho que, para mim, é uma cidade maravilhosa. Porque foi onde que eu tive a oportunidade de crescer espiritualmente, profissionalmente. E eu sempre vou falar, aonde que eu for, eu sempre vou falar bem da cidade. Sempre. Tenho bons amigos aqui na cidade, né? E cada dia... Aumentando mais, né? É, vou conhecendo, aumentando mais. Então, só tenho a falar coisas boas aqui. Que legal, que legal. Edmilson, olha, você vê como que o tempo passa rápido demais, né? Quando a gente tem, assim, pessoas que realmente tem, que agregam na nossa vida. Essa nossa conversa, você trouxe muitas informações, que assim, agregou muito para mim, agregou para o nosso diretor aqui e seguramente vai agregar muito ao público. E eu gostaria demais que você, nesse momento, fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. E desde já, muitíssimo agradecido por ter vindo e por ter compartilhado conosco essas informações. E eu agradeço, primeiramente, Deus, né? Sim. Que é o essencial de tudo. A gente sempre tem que ter Deus no coração, senão a gente não é nada. E, segundamente, a você que me considerou essa oportunidade. Pessoal, é a primeira entrevista, tá? Valeu a pena? Oi, sim. Perdeu o medo? Estou começando a perder o medo. Tá certo. E dar um grande abraço para um amigaço meu que me ajudou e me ajuda sempre. Henrique Servoni. Legal. A esposa também, Sônia Servoni. Que eles, foi a base de tudo para mim. Legal. De negócio, de ensinar algumas coisas que eu não sabia. E eles, para mim, foi essencial. Maravilha. Edmilson. E, calma aí, deixa eu mandar um abraço para a minha linda esposa, né? Claro. Que também me apoia em todos os projetos. Fernanda, um beijão, um abraço. Que legal, que legal. Edmilson, mais uma vez agradecido, querido. Saúde, paz, Deus abençoe sempre. E bora adiante, né? Vamos pensar no futuro, que muita coisa boa ainda está por vir, né? Tá sim. Espero que abra os novos caminhos, novos projetos, né? Para a gente ajudar a comunidade aqui. É isso aí. Querido, obrigado, viu? Saúde, paz, Deus abençoe sempre. Amém. A nós todos. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. E até mais. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos.